Eu estou aqui na Pé Sem Dor pra falar com você que sente dores nos pés, pernas, joelhos, tornozelos. Aqui eles fazem palmilha feita sob medida. Agora, Matheus, quais são as dores e os problemas mais comuns? Olha, Camila, aqui a gente resolve quase todos os tipos de problema. Se você tem pé cavo, pé chato, pisa mais pra dentro, pisa mais pra fora, ou se você tem aquela dor chata da facite plantar, esporão de calcânio, qualquer dor nos pés, tornozelos ou joelhos a gente resolve. Olha, eles trazem qualidade de vida pra você. Que gosta de caminhar, fazer exercício pro dia a dia, pra não sentir dor, não resolver o problema da sua dor, eles devolvem o dinheiro pra você. E a avaliação é gratuita. A avaliação 100% gratuita, você passa uma hora com um especialista. Ligue agora e agende a sua avaliação gratuita em mais de uma das 50 unidades espalhadas em todo o Brasil. Tem uma pertinho de você, 4003-4909. 4003-4909 ou acesse o site resolvemesmo.com. Pé sem dor, a palmilha que resolve mesmo. Agende agora!